PANTERA NEGRA 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 em Morrido, ela vira uma ladra no Egito, a ligação dela com Xavier, depois ela cruzando a África. Nada melhor do que ela ter encontrado com o T'Challa, que é o grande rei de um império africano, que é muito mais evoluído tecnologicamente, socialmente, do que o resto dos países ocidentais. Então, juntar os dois era meio que natural, talvez, são duas grandes personalidades, dois grandes representantes do continente africano, mas duas grandes personalidades de força, de presença e de liderança. E aí os anos 2000 vai trabalhar muito isso. Um dos primeiros é o Christopher Priest, que vai fazer até retcons para resituar o personagem. O Priest faz retcons, mas o Reginaldo Hudlin também faz outros, junto a tudo isso, faz uma grande amarra. Aqui um pouco da arte. A arte até que é interessante, é uma arte muito do início, do final dos anos 90, início dos anos 2000, muito carregada no traço, com muito detalhamento. Eu acho que tem uma verborragia desnecessária, que deixa a leitura mais lenta, mas como se quisesse colocar muito texto, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso também é um dos problemas que eu vejo nessa história. Bem, basicamente, a gente começa com o desenvolvimento da relação do T'Challa com a Aurora, a primeira aproximação. Ela tem vários bons setcons. E essa revista, especificamente, ela vai se passar no período, pensando aqui no Brasil, no período que a Panini tinha acabado de pegar a Marvel. Nas primeiras edições de X-Men Extra, que está ocorrendo uma série que se chama Segurança Máxima. É uma... seria um... uma... a saga do ano de 2000, acho. De 2000, 2001. É a Segurança Máxima. O planeta Terra, ele foi cercado por todas as... as civilizações de outros planetas. Os humanos, ou ninguém da Terra, pode sair da Terra. E várias... vários... é... e aí a Terra virou uma prisão. Vários alienígenas são enviados pra cá, como se o planeta Terra fosse uma prisão, né? O sistema solar fosse uma prisão. E aí os terrestres têm que fazer o que puder pra... pra não virar o caos completo. E aí a gente tem o envolvimento da S.H.I.E.L.D. e tal. Inclusive eles estão caçando um desses... desses alienígenas. E aí a partir dessa tensão com esses alienígenas, a gente tem uma história muito pautada numa escalada da tensão mundial, inclusive provocada pelo Pantera Negra, que tenta devolver a criança... pra... pra... pra mãe... uma... uma criança que foi encontrada aqui... pra mãe dele, ao invés de ser enviada... pros... pro cara... pra um mega governante de Lemúria, que é uma outra cidade subaquática que fica... acho que é no Oceano Pacífico, próximo da... de Wakanda. E essas tensões entre a nação de Wakanda, a tensão entre a nação Lemuriana, os... outros... eh... personagens, outras personalidades, como o Namor, o Senhor... o Senhor... o Senhor Destino, ou mesmo... eh... personalidades reais do... do mundo terreno, os... os Estados Unidos, a Rússia e outros países... tudo isso vai escalonando pra uma tensão de violência que vai... estourar uma terceira guerra mundial... a qualquer momento... tudo porque o Pantera Negra quer... evitar... que o... esse governante de Lemúria... ataque o Wakanda e... eh... sequestre... essa criança alienígena... que um pouco mais... principalmente do... da parte onde o Namor e o Pantera, eles se estranham... eh... tem várias... referências de outros momentos da Marvel... desde os anos 80, inclusive um ataque entre... uma tensão que gerou uma guerra entre Wakanda e Atlântida... que isso ocorreu lá nos anos 80 e isso vai... ser... vai ser relembrado depois... quando as duas... eh... as duas civilizações, as duas... as duas nações, elas entram em guerra... pós guerra civil... enfim... essa é a... essa... complexa situação de política internacional que vai percorrer todo esse primeiro arco de histórias... interrompido... ou... tem uma participação também do Garra Sônica que foi recomposto pelo Lobo Branco... o Garra Sônica que tinha sido... ele se transformou em som e ele foi dissipado por todo o planeta... o Lobo Branco... ele junta... o... esse... o Garra Sônica e vira mais um vilão... que pode atrapalhar... ah... então... o Magneto também... nessa época existia Genosha... então ele era... o líder de Genosha... então são... várias grandes líderes... super poderosos que podem destruir o mundo... seja com seus poderes... seja com armas... de destruição em massa... e essa tensão máxima... para ser... para estourar uma guerra... mas... a história vai... criando esse... essa... necessidade de explosão... e termina... e termina numa situação que não... não é... na verdade que não encerra... o que... o que vai acontecer... é... deveria... continua num outro arco... Pantera Negra tá... ele termina... preso aqui... só que a história não se encerra... e isso me incomodou bastante... porque eu tava esperando... um arco completo... um arco... que encerrasse essa história... eu sei que essa... essa série... do Pantera Negra... ela teve mais 60 edições... e aqui a gente tá... na metade praticamente... dos... do... desse título... do título dessa... que foi lançado nesse início dos anos 2000... mas... não sei... a... Panini podia ter escolhido... uma história mais fechada... faria mais sentido... eu entendo que ela quis fazer referência... principalmente... essa... junção... da Aurora... com o Pantera Negra... mas a história ficou meio que incompleta... e ficou com aquela... sensação de... e aí... vai terminar... ou não vai terminar... não... não terminou... aí tem uma historinha extra... de boas e mais notícias... que é o Pantera Negra na... em Nova York... que ok... e depois... encerra com esse outro arco... que é o casamento... né... desde o pedido de casamento... né... o noivo do Pantera... desde o pedido de casamento... até o casamento do Pantera Negra... com a Aurora... fazendo referências... a esses retcons... que são amarrados... uns... aos outros... e que... ah... interessante... pelo retcon... eu acho que... a melhor parte na verdade... é o retcon da história... mas são mais de cem páginas... onde praticamente... não acontece nada... uma... é uma novelinha de... comédia romântica... sem a parte da comédia... e com... só... enfim... só a parte do romance... a parte mais chata do romance... de vai e não vai... ai... eu quero... ai... não quero casar... ai... eu pareço um vilão... e bato nele... porque tem que preencher página... tem as... as rusgas entre os heróis... porque aqui a gente está num momento... pós... guerra civil... as... as tensões ainda estão grandes... entre os heróis... Homem de Ferro e Capitão América... não podem... um olhar na cara do outro... e enfim... e até tem umas partes... tipo... a... os... como é que chama? despedida de solteiro dos homens... despedida de solteiro das mulheres... putz... enfim... o que que eu quero dizer com isso? que... esse volume 2... que é da... dessa coleção, né... essa série do Pantera Negra... dos anos 2000... foi uma completa decepção... foi a primeira revista... eu sei que as outras histórias... que eu comprei... dessa coleção da... do Carrefour... eu gosto... de muitas delas... e... algumas eu vou reler e tal... e vou fazer vídeo aqui... mais pra frente... mas essa do Pantera Negra... é a que eu tava mais... esperando pra ler... foi uma... foi bem... bem chatinha... bem... bem fraquinha... enfim... eu queria saber... se vocês leram essas histórias... na época que foram lançadas... elas estavam... aqui no Brasil... foi na... é... Marvel Max... ou... Marvel... não... não deve ter sido na Marvel Max... foi nas outras... foi outra edição da... que tinha Vingadores também... eu lembro que saia como edição especial... inclusive... essa história do casamento da... do... da Pantera Negra... com a... a Aurora... fiquei tentado a comprar... várias vezes... seja em banca... seja em sebo... felizmente não comprei... fui comprar agora... e não gostei... é... e é isso... espero que vocês tenham gostado do vídeo... curtam o vídeo... assinem o canal... assinem o Jopa do Presto Facebook... me sigam no Instagram... no arroba o Presto Gaudio... onde falo sobre filmes e séries... todos os dias... com... resenhas novas... tem o Fortaleza Quântica... que é o Podcast... onde eu... converso... com várias pessoas... principalmente o Rafael do Multiverso 38... a gente... chama convidados... e faz... seja lista... seja entrevista... seja várias... recomendações... então procure... Spotify Anchorage... ou qualquer outro agregador de áudio... e o link da Amazon... ajuda muito a comprar... ajuda muito ao canal... a trazer coisas sempre novas... sempre... diferentes... como Pantera Negra... que não tem na Amazon... então teria que procurar em... no Carrefour... né... que tá sendo vendido... eu vi que... nem todo Carrefour tem essa... essas revistas... não sei se vai chegar... ou não vai chegar... ou foi... o que que tá acontecendo... mas... tecnicamente... isso aqui é vendido... só no Carrefour... e bem... comprando na Amazon... eu posso trazer essas... essas outras histórias... também... vai me ajudar bastante... pra trazer pra vocês... sejam boas ou ruins... pelo menos... eu aviso vocês... da bomba que vocês podem estar levando... enfim... vou ficando por aqui... a gente se vê no próximo episódio... comente nos comentários... a gente conversa por lá... até mais... e bons quadrinhos... comente... comente...